Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui, a nossa análise aqui é a última da semana no mini índice no dólar e vamos observar aqui o que pode acontecer amanhã nas ondas maiores aqui, se for em um sentido longo, o mercado está extremamente consolidado aqui em um sentido longo, o preço pode vir buscar este ponto da mesma forma que rompendo este ponto aqui, ele tem alvo nesse ponto lembrando que para dar essa venda aqui, ele tem que romper este ponto isso no sentido maior em um sentido de ondas curtas, o que a gente pode encontrar aqui no preço amanhã movimentação de consolidação nessa região onde o preço pode vir testar este ponto, não ultrapassando este ponto ou vindo até esse ponto fazer um teste aqui, pode fazer uma correção e voltar para a consolidação, voltar para o ponto maior, sem antes vir buscar abaixo, ele volta para este ponto, lateraliza, segura neste ponto e retorna depois a este meio qual outra possibilidade, ele em vez de correr correção aqui, vir fazer uma correção um pouco mais abaixo e ainda continuar a queda isso dentro daquela onda dentro daquela onda se eu perder a oportunidade, se é abriguepado ele pode ir abriguepado aqui, ele pode ir abriguepado neste ponto, se ele é abriguepado neste ponto, você vai ter que esperar testar este ponto, você só vende a partir deste ponto abaixo até buscar este ponto, se ele é abriguepado neste ponto, não ultrapassar esta linha, o seu stop tem que estar aqui, logicamente quando a gente fala não passar, você não tem que ficar observando aqui, ou se você não entende o que você está fazendo, você tem que estudar um pouco, tem bastante material gratuito, inclusive entra aí no grupo, tem bastante material gratuito para você compreender isso aqui isso aqui, isso aqui não é um joguinho né pessoal, você tem que entender o que está acontecendo nessa região e tudo mais isso aqui é só uma observação das probabilidades isso aqui não é o santo grau que vai fazer você com essas ondas, se você não saber entender, esse monte de linha, essas coisas aqui, você não faz nada você vai ficar olhando para o preço, ele trabalhando ali, você não consegue fazer nada e você tem que estudar, tem que estudar, tem que seguir no EAD, o nosso EAD aí na aula ao vivo é no www.shake3ds.com.br só entrar lá e tem nosso EADB3 lá, nossa área VIP, onde a gente vai seguindo com o mercado aí, inclusive hoje a gente vai explicando por que o mercado está difícil, por que está ruim com esse gap de 2 mil pontos aqui, a gente vai explicando, o pessoal vai entendendo por que abre aqui, qual a dificuldade na situação, nesse mercado de consolidação, zona neutra tá, e ficou assim o dia todo praticamente tá, então assim, a gente vai começar entendendo o que a gente está fazendo, tá bom uma coisa aqui é certa, rompeu este ponto aqui, essa resistência temos alvo aqui, ó, temos alvo aqui se romper abaixo, tá, romper e continuar vamos buscar essa tendência aqui de baixo vamos buscar esse ponto em sentido é em sentido macro tá mas o problema das pessoas é quando ele abre guepado aí você fica perdido aí você quer esperar correção, você quer esperar um monte de coisa aí vai depender aí que o a especialidade no no intraday vai te fazer fazer dinheiro ou ficar perdendo dinheiro girando girando tá, perdido no mercado tá, então a gente passa essas noções para você tentar entender uma possível tendência onde não existe tendência tá, a gente está na consolidação macro então você vai conseguir pegar uma perna do movimento que não é tendência é dentro de uma consolidação maior tá, o mercado está acumulando numa região de distribuição e você às vezes não está entendendo o que está acontecendo e às vezes esse mercado fica difícil aí uma semana, duas semanas ou até esse mês todo para depois ele virar um mercado mais tendencioso e tudo mais começa a ficar melhor para você e ou andar bem fraco meio rompendo o topo e no leve e no bem leve ou dando uma super tendência de repente mas você não consegue aproveitar por quê? falta conhecimento falta muito conhecimento tem gente que falta muito conhecimento pelo que o pessoal vem falar com a gente tem gente que é cru total é cru total tá, em relação a operação em relação a leitura em relação a gerenciamento é totalmente cru e fica tentando tentando perdendo dinheiro perdendo dinheiro então assim você tem duas oportunidades aí de ganhar dinheiro duas situações aí para aprender isso aqui ou você aprende perdendo, perdendo, perdendo experimentando você vai perder bastante dinheiro perde, perde, perde ou você estuda um pouco e vai experimentando vai estudando vai experimentando vai olhando vai devagar vai levinho tira o sonho da cabeça que você vai do nada vai vir um negócio vai fazer aquela operação de um monte de contrato vai ficar rico isso ainda existe tá existe para quem tem sabedoria entende as oportunidades quem já estudou quem tem experiência isso existe para a gente é fácil tá, por isso que eu mostro toda hora minha plataforma pessoal é a plataforma minha que a gente faz experimentos testes mostra a quantidade de contratos mostro, estou mostrando tudo é isso aí para ver se elucida um pouco a mente pessoal e em relação a dinheiro o que dá para fazer o que não dá e a gente tem que entender quando o mercado está difícil também isso aqui não é só ah é só colocar ali e tal sim se você tiver paciência para entender para analisar ou para esperar uma certa oportunidade você vai fazer se você entender onde o mercado está você vai saber aproveitar a oportunidade também só que você quando não tem experiência não tem conhecimento não tem nada e nunca estudou e está pouco tempo ali não adianta teimar com você é você que não sabe e você não vai conseguir tirar dinheiro tá então procura olhar um pouco mais para o gráfico observar um pouco mais você está fazendo senão você vai ficar naquela roda que todo mundo dos 95% não sei né sei lá essas estatísticas aí só que eu acho que tem fundamento um pouco essas estatísticas aí tá porque pode até ser mais que 95% também porque tem muita gente fraca no mercado muita gente fraca muita gente que não quer estudar muita gente que tenta setupizar as coisas muita gente gosta de diquinha muita gente que é consumindo um monte de negócio é gratuito é gratuito vocês ficam correndo até um monte de porcaria e fica lá e tempo é dinheiro a gente eu vejo muito fator tempo e tempo é dinheiro vocês vão entender isso daqui daqui um ano dois anos quem estudar bastante esse ano ano que vem colhe frutos se você fizer um planejamento inteligente se você estuda bem esse ano começa a ganhar um dinheirinho fazendo alguma coisa ano que vem você já está fazendo muita grana tá se você for inteligente tá se você for inteligente é diga-se de passagem é tem que ser bem tem que ser bem é compreendido isso aí se você for inteligente agora se você for um o meio da manada o que sabe tudo o que já sabe que já compreende o que é suporte e resistência primeiro que suporte e resistência não é estratégia tá pessoal suporte e resistência é uma região dentro dessa região cabe várias estratégias tá dentro do meu operacional quero entender o operacional shake trades não vai entender o meu operacional eu não passo nem noção de operacional eu passo aqui eu passo leitura de mercado youtube eu passo leitura de mercado e a gente passa noção de gerenciamento noção de alguma estratégia básica pra vocês pegarem básica sim mas é que você pega trade longo você pega trade curto você pega você vai definir seu perfil a gente incentiva você o que definir o perfil e aí você vai aprender a usar todo o seu potencial e todas as suas falhas ao seu favor então você vai entender as coisas vai treinar sem perder dinheiro de preferência depois você vem pro mercado e faz a sua parte dê tempo pra você estudar e aprender as coisas tá bom para de ser o o bobo da corte para de ser o cara do grupinho que sabe tudo que fica lá riscando gráfico fazendo assim sentido as coisas é isso aqui ó é isso aqui não tem sinal tá não tem chute tá o mercado está extremamente consolidado ou ele vem pra cá ou desse ponto aqui Se ele não quer passar, ele compra E ele pode ainda testar uma região de correção aqui Só isso Nesses pontos aqui É onde vai acontecer uma consolidação E definição da tendência a partir desse ponto É a partir daqui Que a gente vai saber o que a gente vai fazer Dependendo do que ele fazer Aqui ou aqui Tá bom? Dependendo do que ele fazer aqui, eu já sei o que eu faço Dependendo de onde ele abre Todas essas linhas aqui não estão à toa Onde ele abre que eu sei o que eu faço Tá? Desde a abertura E na sequência Tá bom? Preste atenção nesses pontos, nessas situações E amanhã a gente segue com vocês no índice Vamos dar uma olhada no dólar No dólar aqui Tá muito bom O dólar aqui Se ele Se o dólar Abrir E ficar numa região dessa aqui Tá? Testando aqui Não passando dessa região Só dando uma testada aqui Você tem um stop fácil aqui E um trade lindo aqui Tá? Ele pode vir Dar uma puxadona Aqui de stopar Tá? Beleza A hora que ele voltar aqui Você tem um trade maravilhoso Aqui Tá? Ah, mas por que eu não posso fazer compra? Porque às vezes ele abre guepado aqui Se ele abre guepado acima desse ponto Ele pode te puxar pra cá E ficar andando E ficar trabalhando aqui Nessa região um bom tempo Até ele vir testar metade aqui Volta aqui Testa aqui Volta Tá? Até tentar romper isso aqui Se ele rompe esse ponto A gente busca Esse daqui Tá? E busca rápido Se ele passar aqui Ele pode vir rápido Caso contrário Ele vai trabalhar bastante Nessa região Ele vai trabalhar bastante Nessa região Tá? E se ele vir A fazer o contrário Testar aqui primeiro Ele testa mais ou menos Esse ponto Volta Testa um pouco aqui Volta Se ele fizer esse movimento Primeiro aqui Se ele fizer esse movimento Primeiro e ficar nessa região Aí você vai pegar um trade Bem legal aqui Tá? Se ele vai ser rápido A gente não sabe Se ele vem de uma vez aqui Volta aqui Trabalha aqui E vai trabalhar nessa região Rompeu esse topo É alta Rompeu esse fundo Esse trade Só isso É uma consolidação gostosa De pegar aqui Porque os pontos são bem legais Definidos E aqui também é um trade de scalping Muito bom Passou dessa linha aqui Um trade de scalping Muito bom Um Dois trades Perfeitos Stop definido Muito legal Esses dois trades E muito legal Se der esse trade Aí a gente fecha Com chave de ouro Tá bom? Atenção a isso aí Atenção a ele já romper E seguir tendência Tá? Atenção aos gaps Tá bom? Mas no mais É isso aí Se ele abrir aqui A gente pode ser Pode ser que ele trabalhe Bem devagar aqui dentro Também E a gente consegue fazer grana Só fica um pouco mais É Difícil a partir desse ponto Mas a hora que ele tá aqui Ou aqui a gente consegue fazer uns três legais Toma cuidado Amanhã estamos no IAD junto E é isso aí pessoal Atenção sempre Tá? Quem estudar Tira a grana E tira toda semana E amanhã a gente conversa um pouco mais Se der tempo A gente vai conversando Eu preciso fazer uma live aqui com a galera Tá? E a gente vai fazer umas aulinhas legais aí Tá bom? Para o YouTube Valeu? Pessoal Deixa o like aí Comenta aí Alguma coisa aí Que você tem dúvida Alguma coisa que você quer E Vamos pra cima Vamos pra cima aí Compartilha aí Com os amiguinhos Tá? E Se você tiver vergonha aí De De compartilhar Ou Vergonha de No seu YouTube aí Você pode criar uma Uma playlist aí Escrevendo aí Shake Trades Shake Separa Trades Seleciona os vídeos São muitos vídeos do meu canal Vai na playlist Seleciona os seus vídeos Que você gosta Ou os vídeos Que você acha que é importante Compartilha a sua playlist O seu YouTube Pra alguém Tá bom? Faça isso Tá? Pode confiar Aqui Você vai aprender A ler o mercado De uma forma mais tranquila Isso aqui Funciona muito melhor Pra mim Ou muito melhor Pra qualquer um Do que linhas de tendência Móveis Tá? Que são as médias móveis Isso aqui é uma média fixa Tá bom? Isso aqui Me dá direcionamento Ele me dá sentido Pro que eu vou fazer Tá? Melhor do que aquela Média móvel Cruzando isso Cruzando aquilo Tá? Isso aqui a gente Traça uma linha Rompeu Acabou Se vocês entenderem O sentido disso aí Você nem curso Precisa fazer Bota isso na sua cabeça Tá? Eu não tenho como Botar na sua cabeça Botar que você Pode fazer as coisas Mais sozinho Pode fazer estudando Eu não tenho como Chegar e falar Cara Vai que você consegue fazer Porque tem pessoas Que nem fazendo treinamento Vão conseguir Tem pessoas Que são limitadas Em vários setores Vários Ambientes aí Da vida São limitadas Em todos os sentidos Acham que sabem muito Acham que sabem Mais que todo mundo Elas não sabem Nem entender o básico Porque se você entender A matemática básica Disso aqui Você não precisa de ninguém Você não precisa de nenhum Experto falando nada Pra você Tá bom? Acredita em você Estuda Pegue esse material Selecionado Tá? Gratuito Entra aqui no grupo E vamos pra cima Obrigado aí Pela semana aí Tamo junto pessoal Deixa o like Fazer igual Esses youtubers Dos caras Meta de like 10 mil likes Não vai chegar Mas Duvido que Se vocês fizessem Um esforço Aí dava Tá bom? Tudo vai do seu esforço Eu me esforço Todo dia Tamo junto pessoal Um abraço E até a próxima Tchau Tchau